Olá pessoal de Maceió, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, tô aqui com o Léo que é uma das pessoas coordenadoras da Aliança pelo Brasil, junto com o Cabo Bebeto aí de Alagoas, Maceió. A gente vai estar em Maceió na próxima sexta-feira. Dia 7 de fevereiro, sexta-feira no Hotel Ritz Lagoa da Anta, às 16 horas. Todo mundo lá Carla vai estar lá conosco e outros convidados também de outros estados. Bora pra lá! Leva o seu título de eleitor e assim a gente aproveita e acolhe a sua assinatura e tudo mais pro apoiamento da Aliança pelo Brasil Valeu! Até lá pessoal! Até!